Neto, vamos falar agora a respeito do deputado aqui da nossa cidade, Alex Madureira, que participa da primeira reunião do ano da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O deputado Alex Madureira participou da primeira reunião de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alespe, que contou com o aval de 124 projetos de lei. As propostas seguem agora a tramitação por outros colegiados da casa, antes de ficarem prontas para serem então votadas em plenário. Sobre o funcionalismo público, diversas iniciativas avaliadas propõem a modificação de regras e legislações relacionadas a setores do funcionalismo público estadual. Uma dessas iniciativas é o PLC 41-2022, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que altera cargos no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça Militar. Também avançou o PLC 51-2023, que busca assegurar a possibilidade de que os servidores estaduais possam receber, em dinheiro, o total de 90 dias referentes à licença-prêmio e a que tem direito. Outros projetos têm como objetivo ampliar direitos dos servidores das polícias, como o PLC 67-2023, que pretende garantir que o policial civil, no momento de sua aposentadoria, seja promovido à classe imediatamente superior, como forma de premiação pelos anos de trabalho. Como é da Polícia Militar, né? Isso mesmo, né? A Polícia Militar é assim também. Exato. Já falando agora na parte da educação e saúde, também foram áreas bastante lembradas pelos parlamentares. Entre os projetos analisados, o PL 1014, de 2023, que institui a política estadual de monitorização de diabéticos melitos tipo 1 na rede estadual de ensino. Também está sendo analisado o PL 1045, de 2023, que busca assegurar a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e cursos superiores nas instituições estaduais de ensino. Agora, sobre a causa animal. Propostas relacionadas à causa animal também foram avaliadas na reunião para seguirem a tramitação. O PL, que busca proibir a realização de tatuagens e a implantação de pírcens em animais domésticos ou silvestres. Nossa, não acredito. Com a finalidade... Que isso? Tatuar animal, gente? Tatuar o cachorrinho? Colocar pírcens em cachorrinho? Pelo amor de Deus! É... Tá em tramitação pra ser proibido, né? Claro, parabéns! Parabéns! Eles têm uma motivação unicamente estética, né? A cadeia pra Saturno fazer isso. Olha, também de autoria do deputado Saraiva, o PL 853, de 2023, assegura que casas de acolhimento a pessoas em situação de rua, albergues e abrigos emergenciais possam abrigar também animais de pequeno e médio porte que estejam acompanhadas de pessoas acolhidas. A gente vê muito, né, Neto? Pessoas que estão em situação, né, de rua, que tem um animalzinho. Um animalzinho que acompanheira, né? Exato. Parabéns, parabéns pelas propostas. São propostas pertinentes que a gente tem que trazer aqui no programa pra ser divulgado pra nossa cidade e toda a região. Não é verdade? Parabéns, parabéns!